Que a Mercedes ia ficar com a pole position nesse sábado em Imola, todo mundo já sabia. O que não era tão claro é que ela ficaria com o Walter e Bottas, e não com o Lewis Hamilton. Não chega a ser surpresa. Foi a quarta vez que o finlandês se impôs nas 13 provas de classificação desse ano. Mas também não era provável que isso acontecesse. Principalmente depois da primeira saída do Q3, quando Hamilton fez o melhor tempo do dia até então. Ele tinha sido o primeiro no Q1, a primeira fase da classificação, com 1 minuto, 14 segundos, 726 milésimos. Quase meio segundo mais rápido do que Bottas, que foi o terceiro, atrás do Verstappen. Os três estavam com pneus macios. No Q2, Bottas reagiu e fez a melhor volta. Mas como ele, Hamilton e Verstappen estavam com pneus médios, os tempos foram piores do que no Q1. E Hamilton tinha ficado apenas 0,08 milésimos de segundo atrás dele. Quando eles saíram pela primeira vez no Q3, Hamilton virou 1 minuto, 13 segundos, 781 milésimos. E mesmo com Bottas virando apenas 0,31 milésimos de segundo mais lento, parecia que o jogo estava jogado. Engano. Na segunda saída, Bottas virou 1 minuto, 13 segundos, 609 milésimos. Melhorou o tempo dele, 203 milésimos. Hamilton também tinha melhorado, mas foram só 106 milésimos. E ele acabou 97 milésimos atrás do finlandês. Foi a 15ª pole position de Bottas, que vem melhorando o dia a dia. Mas essa melhora só se vê nas provas de classificação. Não garante a vitória. Mesmo que o Hamilton vá largar em segundo, no lado sujo do grid, a distância até a primeira curva é enorme. Talvez é a maior de todas as corridas desse ano. Mas não será a primeira vez. Bottas sabe que, como os três vão largar com pneus médios, ninguém deve ter melhor tração do que ele. E se ele completar o primeiro setor na frente, provavelmente já vai estar livre do Verstappen. Mas aí é que começa o problema. Como já se viu outras vezes, Hamilton gasta menos pneus do que o Bottas. Não vai ser nenhuma surpresa se depois de umas 10 ou 15 voltas, o inglês aparecer colado no carro do Bottas. Hamilton costuma reagir muito bem depois que erra. E deve vir com tudo na hora da corrida. Por outro lado, essa sua posição de largada, a segunda, não é nada confortável. É no lado menos emborrachado da pista, onde se tem menos tração. Em condições normais, ele vai estar ameaçado na aceleração até a curva 1 pelo Verstappen. Se o holandês tomar o segundo lugar, pode mudar inteiramente essa história. O fato é que o Verstappen tem nas mãos um carro bem melhor do que os tempos da classificação mostraram. Sua diferença de quase meio segundo para o Hamilton não é real. Ela foi causada pela falha de ignição que, por muito pouco, não deixou o Verstappen fora do Q3. Foi logo no começo do Q2, antes que ele pudesse marcar tempo. Verstappen passou um rádio para os boxes, dizendo que tinha que voltar. O problema foi fácil de diagnosticar. Era uma vela que precisava ser trocada. Mas, por causa da dificuldade de acesso ao motor, Verstappen só voltou para a pista quando faltavam dois minutos e meio para a bandeirada. Mesmo usando pneus médios, ele ainda conseguiu ficar em sexto. Mas não teve tempo de voltar para a pista com os pneus macios para se acostumar com a maior aderência, como fizeram o Bottas e o Hamilton. Segundo ele mesmo, Verstappen, isso lhe tirou ritmo no Q3. Mas a corrida é outra coisa. Nada indica que Verstappen esteja certo nessa sua avaliação. Mas o que se pode dizer é que os tempos que o Pierre Gasly fez na simulação de corrida, no treino da manhã, assustaram muita gente. Mesmo com pneus duros, Gasly obteve a melhor média de todos. Um minuto, 18 segundos e meio em 11 voltas. A média dele foi melhor do que a do Hamilton, que foi um minuto, 18 segundos e oito décimos em apenas seis voltas com pneus médios. É clara a desvantagem do Hamilton nessa situação. Essa média dele foi apenas um décimo melhor, que é do Daniel Kvyat. Com a diferença que o Kvyat, também com pneus médios, deu 16 voltas, 10 a mais do que o Hamilton. O desgaste dos pneus dele foi muito menor. Isso deixa clara a vantagem que a Alfa Tauri conseguiu com o teste que fez em Imola antes do começo da temporada. Com o carro desse ano, Gasly e Kvyat fizeram 100 quilômetros, 50 quilômetros cada um deles, como manda o regulamento. Mas eles continuaram na pista e andaram muito mais com o carro de 2018, o que é permitido pelas regras. Gasly, que está usando um capacete com homenagem a Ayrton Senna, negou que esses testes tenham qualquer relação com os bons resultados da Alfa Tauri hoje. Difícil de acreditar. Com o quarto lugar no grid, ele igualou seu melhor desempenho em classificações, repetindo o quarto lugar que fez no Grande Prêmio da Alemanha do ano passado, ainda quando corria pela Red Bull. Além disso, o companheiro Kvyat, que vai largar em oitavo, não chegava a um Q3 desde o Grande Prêmio do México do ano passado. Tem mais. A Honda colocou seus quatro carros entre os dez primeiros, com Versapen em terceiro, Gasly em quarto, Alexalbon em sexto e Kvyat em oitavo. Não é um resultado tão comum. O quinto no grid é Daniel Ricciardo, que teve um começo difícil no Q1, mas se recuperou e foi o único piloto da Renault a passar para o Q3. Seu companheiro Esteban Ocon vai largar em décimo segundo. O sétimo no grid é Charles Leclerc. Isso parece ser tudo que dá para fazer com a Ferrari nesse circuito, onde a falta de potência se fez sentir. Pior para o Sebastian Vettel, décimo quarto no grid. Mais uma vez atrás do excelente George Russell, que colocou a sua Williams em décimo terceiro. Os outros dois a entrar no Q3 foram Orlando Norris e Carlos Sange, nono e décimo no grid com os carros da McLaren. Sérgio Pérez foi o décimo primeiro e seu companheiro na Racing Point, o Lancet Stroll, o décimo quinto. O grid se completa com os dois carros da Haas em décimo sexto e décimo sétimo, Romain Rojan à frente de Kevin Magnussen. Kimi Raikkonen foi o décimo oitavo e seu companheiro Antônio Giovinazzi o vigésimo, os dois pilotos da Alfa Romeo separados por Nikos Alatif, o décimo nono com o segundo Williams. As posições no grid à primeira volta são extremamente importantes, já que Imola é célebre pela dificuldade de se ultrapassar. Tudo aponta para uma corrida estratégica. E nesse caso, a vantagem maior é de Lewis Hamilton. Mas tudo vai depender da primeira volta. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para me acompanharem em uma live aqui mesmo no YouTube a partir das oito e meia da manhã desse domingo. Eu vou deixar o link da live aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Um abraço e até amanhã.